Melhorar a nossa humanidade, isso não é sempre, nós temos que ter orgulho, o Brasil tem que ter orgulho, tem que ter DNA, nós temos que reconhecer nossos heróis, nossos mártires, para nós termos identidade cultural e histórica, se não se restabelecer essa limpeza histórica, não teremos identidade, né, então fica meu registro, para que seja também levantado o que que essas crianças, só esse dia que eu fui lá tinha 26 crianças, está aqui o Ivan Seix, que também sofreu, quando era um jovem, teve criança, ela estava surda de tortura que sofreu, tem muitas, são milhares de crianças que sofreram, nesse exemplo que é bárbaro, muito obrigado. Adriana, posso falar uma coisa também? Ernesto, você tem o pessoal do livro, senhor, meu amigo, que isso aqui você tem entregado para a Comissão Nacional, muito grande, a Comissão Nacional, muito grande, a Comissão Nacional, muito grande, eu acho que a Comissão pode pedir para o Instituto para, sabe? Então, estava registrada na publicação, a gente devolve o exemplar, mas, peraí, 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 peraí. Não sei se o que eu vou te dizer pode te trazer mais doido, mas, pelo menos, vai te ajudar na busca da verdade. Não sei se o que eu vou te dizer, mas, pelo menos, vai te ajudar, mas, pelo menos, vai te ajudar, mas, pelo menos, vai te ajudar, mas, pelo menos, vai te ajudar. E aí, senhor, o que aconteceu? Bem-vindo, eu vou dar uma olhada para o que é 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 o que é. Vamos interromper a sessão por aqui, a tarde a gente continua às duas horas. Vamos dar uma assistência ao companheiro aí. Vamos. Bom, a gente encerra, pois a gente tá bom. Segunda realidade, pelo menos. Comidas. Às duas horas, a gente volta. Tá suspenso a sessão. Tchau, tchau.